Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor O que? Não acredito Tô fazendo amor sem ter prazer Leito na mesma cama sem amar você Você vai morrer Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Complicou Leito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor E morreu O que? Não acredito A minha sogra não fecha me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando Você vai morrer É a malvada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa já fica me esculhambando A minha sogra não fecha me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo E morreu Ah, doidona, vai entender você Vai entender o que, senhor? Você vai morrer Você deve ficar com mim e se encorra com minha mãe Você respeita seu padrasto E morreu E morreu Obrigado.